e fala galera bem vindo a mais um vídeo estou aqui no pedro adesivo do lado da nossa igreja catedral né Bora mostrar ali fora o vídeo de hoje galera só eu vim colocar um adesivo Zinho aqui né que todo carro que eu tenho fica branco né as unhas fica batom fica esmalte de esmalte dentro das unhas enfim sabe como é né é tudo branco aí eu tive a ideia colocar um pratinho aqui dentro eu não sei se isso aqui é a renta nem com a pessoa tem uma aliança né eu não sei depois pinta e bota cromado enfim vir botar o adesivo aí aí pessoal já é cinco e dez eu falei a ele uma boa ideia que eu tinha ali de colocar o prato ali embaixo né que é completo a limita de tempo é pior que eu acho bonita assim azul galera e aí eu não sei se vai ficar legal não sei se dá tempo hoje tá bonitona toda a zona mas acho que vai ficar legal e proteger arranhão proteger um pouco né acho que eu vou se ele fizer hoje ou amanhã a gente coloca um prato aí existe adesivo cromado mas aí eu acho que não é um cromado verdadeiro descasca não sei e daí é para enganar hein acho que vou deixar essas coisas aí para quando eu tiver dinheiro para botar um hack sem um hack nada vai funcionar e eu acho que tem mais futuro é usar eu quero colocar coisas funcionais né coisas de uso é mais fácil daqui a três quatro anos já tô ralando para botar para a gente conseguir aí High Country novamente Limited e já vou já vou começar o milho a todo vapor lembrando que a gente não pode perder a saúde por dinheiro eu quero refazer reformar a casa da mãe eu tenho muito o que fazer se me der 200 mil aqui em meia hora mas agora eu não tenho mais mostrar aqui em placamos agora a uma hora atrás os colegas lá na moto disseram que era só fita 3m aí eu mostrei não é os dois juntos com o parafuso cai no instante eu tento arrancar aqui não sai nem a pau aí eu pensando aqui também nesse friso que não cai eu acho que não cai não Nicola falou que não cai aí nunca caiu do Renegade nunca caiu mas lembrei que eu arranquei do Renegade não foi com muita força e agora eu fico receioso que atrás é plástico na frente é verniz eu falei no vídeo passado enfim tem um inscrito aqui Reginaldo disse disse que me assiste toda hora pegaria de surpresa ele não gosta não temos um fã aqui no canal ó nosso amigo Reginaldo e ele aqui é o Salles na época Salles Salles tem um adesivo aqui do amostradinho não vende que essa porra cadê o Pedro aí faz o adesivo do amostradinho ó o adesivo do amostradinho tu vende que essa porra já faz a pintar aqui né tá vendendo no carro tá por esse cartel aqui vende aí eu comprar um tô receioso com o prata lá embaixo tá todo bonito azul mas aqui o preto tem vocês viram a foto né mas vai fazer o teste é o pedreiro quiser botar ele me der a corda eu quiser botar se der eu já botei o pretinho aqui já no na soleira botei aqui a três dias bota a faca mesmo bom é isso vou dar um pequeno stop aqui quando eles começarem o serviço o cara vai começar aqui o serviço eu deixei a tampa traseira aberta e quero ver se avisa aqui no painel a porta do motorista aberta a porta do motorista aberta parece que não avisa a traseira eu creio que a completa a limited né avisa e trava na chave aqui ó aqui eu pensei num prato também nesse bumper será que vou te mostrar uma foto aqui eu falo se fica feio se dá tempo esse bumperzinho é prato o detalhe aí fica feio a completa é prato é completo vou te mostrar aqui é muito legal né achou não também tô achando bonito azulzinho mas aqui é completo a completa é famosa isso aí é cromado só tem transa cromado rack de pé até em cima e aí eu gosto de cada um né mulher homem qualquer pessoa vai ter o seu é eu acho que protege não arranhar ou não tá legal não então deixa azul aí vim botar só os plásticos aí na maçaneta mesmo se tem aqui pra você terminar a gente vai decidindo aí é tá bonita toda azulzona agora vai bater botar aquele Santo Antônio mesmo aquele pretão que é mais croz o bicho mas eu gosto do cromo né daqui para a quarta maçaneta aí a gente decide ou volta outro dia vou perguntando aí a mostrando a mulher né alguém vendo a votação colocou a capa de cor no bolacho? não vai estar querendo? daqui uns 5 dias e vai botar o estrip ah o estrip tá achou legal o prato ali da frente? não não ah sim o da foto não tá falando? achou bonito? quer rever? pois é mas ele não gosta não ele aqui eu também não achei assim olha só as cores bonitas de imagem acho bonito é o azul dela pois é porque como ela tem esse negocinho cromado aí do esse blue cord né mas tendo tudo né é tendo só imaginei que protegia também um ralado deixa assim mesmo também gostei do azulzão eu acabei de comentar era para ter colocado o Santo Antônio preto mesmo tem um aqui é bem aqui fica mais cross a bichona né tem que proteger alô 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 cochefe alô alô atender aqui o Valdaza como é? é um azulzão bonito né mano não tem nem na rua é grafite, cinza, branca só Aquela espalha da farmácia, não precisa passar alguma coisa? Não. Oitete por quinto, deixe oitete por quinto, né? É. Fica abertinho. Foi a primeira. Já adesivou? Olha o milho. Um milho ali dentro. Já adesivou de tudo, hein? Proz, placa. Vai se ver lá no vídeo. Isso aqui estava subindo. É legal. Cheguei aqui, o Reginaldo disse que assiste a gente. Eu não canso de ter essa impressão, viu? A gente acha que... É legal, rapaz, todo mundo assiste mesmo. Os trivos, vai mudar aquele fixo ou aquele que desce? É o fixo. É o Reginaldo, essa completa aqui. Se vai lá, então ela abre a porta e vai desce. Vem pra cá, foi, Se vai lá? Vem, vou mudar o nome do test drive na lateral. Eles disseram que tinha vendido, o cara não veio buscar. Vem, ó. Superável. Vem no Onks. Onde você dá a Invert. Premier. Não fui mais lá. Eu gosto da Chevrolet. A Spring do Vila veio aqui. Eles disseram que estava vendida, o cara não veio buscar. A Spring motórica, mas veio que está duplo no bottom. Toda a gente dá uma outra antiga, hein? Tá boa, tá na lei. Diz eles que os taxistas que fizeram lá a votação, né? Não sei. Diz eles. Que não dura, é que eu não quer. E o cara na nafe que eu trouxe, ele até colocou contigo no dia que tu foi lá. É que dá o tão. Ele viu que tu trouxe na superada. Ele disse que ela é gasolina, não vem a diesel pro Brasil. É. Se tivesse era um carrão. A gente tanto que desejou. Vinte anos que ela voltasse. Nem é turbo, nem é gasolina, né? Se fosse um carro turbo, se fizesse oito com um litro, deve ser quatro ali. Agora eu vi uma metadeira aqui. A caminhão metadeira aqui, que é a gasolina e a gente não quer, né? Uma boa. Top. Só com a salvação. Aí. A gente, olha ali pra um bolo. O tanto que a gente desejou o Silverado, né? Antigamente era diesel. Ela veio pro nome Silverado e o emblema D20 atrás. Aí veio nesse preço, né? Não dá nem pra cogitar comprar pra... Extrapolou tudo. É isso, pessoal. É só uma resenha mesmo. Olha, eu filmei por quê? Rapaz aí disse que assiste a gente. E a gente tava em dúvida no bumper da frente, né? O cara aí disse que é bonita a prata mesmo. Bonita é o azul dela. O Reginado também. Aí nessa semana, vocês comentam nesse vídeo, perguntam em trem, que eu vou mostrando a foto, né? Nada é definitivo, né? Daqui a uma semana, eles estão aqui trabalhando ainda. Daqui a uma semana, eles ainda estão aqui trabalhando. Repito, galera, que eu vou editar os vídeos, nem eu me entendo. É pressa, é preguiça de falar. Chegar lá em casa, eu vou assistir isso aqui tudo de novo. Ouvir minha voz de novo. Até que eu tô gravando aqui um pouco tranquilo, mas aí... Sono, né? Ah, Valdazi, chega já aqui pra deixar o documento. Tô rindo aqui, ainda que eu cheguei aqui, o rapaz, eu assisto. Mas eu não me acostumei ainda. Não me vejo influência nem famoso. Um youtuber? É. Sempre gostei do... pro bichinho aqui do Valdazi. Mas eu vou dar alguém, eu vou guardar. Eu lembro eu com 10 anos, aí nós tínhamos a F1000, né? E só ouvia falar Valdazi, não sei o quê, né? Achava uma coisa gigantesca, incrível. E eu tenho essa nostalgia. A mesma nostalgia que o Nicola comentou lá na casa. Que é bom esse negócio de comprar um carro novo, né? Com o pai da gente. E essa arranja azul foi o que me remeteu também a... É uma homenagem à F1000, que era dessa cor, a F1000. Vamos ver se eu pego uma foto aí na internet ou das minhas fotos mesmo. Valdazi emplacamentos. Aqui no Pedro Adesivo. Uma exclusividade aqui pra vocês. Ô, pra você, né? Vou lhe mostrar uma exclusividade aqui. Eles já viram lá, né? Mas você que vai vir agora a primeira. Legal que ele vai fazer aqui, ó. Segura aí, você quer filmar pra nós. Mas eles já assistiram o filme, né? Mas você tá tendo a... Coisa louca, né? Você tá tendo a impressão primeiro que eles. Aí. Ok. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pelo telefone, pelo... Pelo relágiozinho. Trave de trava. Os pequenininhos aí, ó. Deve travar, segura aí. Daí, o segundo aí, o pequenininho. É, desliga, mas... Tem que segurar dois segundos. Volta aí, fechar. Fechar ali. Aí, aperta qualquer um aí. Dois segundos. Pronto. Isso aí trava. Travou. É piscar. Ou, talvez não pisca porque tá ligado, né? Tá piscou, travou. Eu não consegui desligar. Aperta aí, vai dois segundos. O granó. Pra ela vibrar. Pronto. Aí, não tá... Mas eu não consegui fechar. Mas eu... Se fizer a primeira vez, eu não consegui. Não tá... Foi atualizado. Eu também percebi que quando eu desligo o Bluetooth do celular, e eu mando aqui, ele manda atualizar. Eu acho que ele manda do relógio pro celular, do celular... É, pode ser, né? A comunicação tá... Mas dá legal, né? Fiz o vídeo lá já. Não, tá ligado. Aquela que me mostrou aí lá na foto, né? É, aqui é prateada. É, prato. E aqui tá prato. E aqui tá grafite, né? Aqui é prato esse anelzinho. Não, aí. Por isso que aqui embaixo tá prato, né? Agora, como aqui tá grafite, poderia botar grafite aqui, não? Pra ficar combinado com essa parte aqui, não? É. Foi ideia também, deixar cinza o grafite. Show de bola. Legal também o grafite, pra combinar. Quer que o botifar vá pra trás? Pra frente também. Pra trás. Milhão, né? Não sei se eu vou conseguir abrir a porta, né? Dá pra ir pra frente? Dá pra ir pra frente, hein? Só não consegui desligar pelo relógio. Aí, Paulo César, Nicola, cheio de gente ligando. Valdaza chegou agora com o documento. É uma loucura. É uma loucura. Fizem conhecer aqui, mano. Bonito, as telas. Olha aqui. Entra aí. Senta. Cheira. O cheiro de novo. Linda demais, tá? Aí, as telas. Aí, arranjezando ali. O banco não vai botar lá ainda. Tu nem viu arranjezando ali. Ah, fechou. Tem um tabletzão ali, ó. Tem um tablet ali. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Enquanto eu não ligar ela, ela não... Ó. Ah, é isso. Aí, quando fecha, aparece... Fecha ou abre, ó. Arranjezando ali, ó. É. Tu é dano. Cheio de bola, mano. O câmbio da Silverarda, ela é só... Aparece aqui em cima. Que dia tá alto. Você só bota P, só pluga no dedo. Parque, né? De drag, isso aí. Você nunca vai ser a mexer. Tá escuro já. Ah, foi bom. Pois é, onde tiver... Se tiver na Fortaleza, pega um papel idêntico, esqueci. A gente trava aqui, ó. Aí trava de novo. E no celular também, tem o óleo do motor. Tu deve ter visto lá. Foi, pois é. Ah, bom que tem... Tem o celular, liga e desliga. Tá funcionando. É... O Rádio Nucar de 100 vezes mesmo, o óleo. Que é a garante que ele falou, né? Que é de... Um ano, 16 mil quilômetros. Usou quando o Life do óleo tem uma barrinha lá no aplicativo. Ah, pronto. É por isso que eu tava entendendo. Que era aqui, era ali. É, eu tava falando aqui, ó. Se tu tá nesse vídeo, você me protege. É, eu já desencanei. Vou deixar... Com o bifiche, é uma bolha de estrada, né? Que às vezes você tem capuz que fica cheio de pedrinha. Você botar uma delas, só protege quando ficar, ó. Pra um arranhado, alguma coisa. Dá pra botar toda. Você me deu ideia de botar toda. Isso aí de botar prata ou cinza, eu já desencanei, né? É. Você deu vontade de botar toda agora, ó. Agora que eu gosto de um PPF. O PPF ali é 10 pontos. O cara é só a porra ali, mano. O adesivo melhora? É... Só o queima, né? Ele protege, né, Salas? O PPF? O... Tô dizendo, não. O PPF protege. Tô dizendo, adesivo não serve não, né? Fica amarelo. O tempo ele amarelo e... Fica craqueado. Eu já tô com medo que eu tô cuidando dele, mas... Quando começam essas coisas, eu uso valendo. Tem uma... Com essa pena, vai com... Deus me livre, vai acontecer alguma coisa. Se ficar muito tempo do solo, ele craqueia, né? Sempre lamiei, arregacei, nunca aconteceu nada. Tô cuidando aqui, fazendo os vídeos, né? O que dá, mas eu vou usar à vontade, não vou... Eu vi no tubo o cara com um plástico, botou o PPF. Aí a... Encostou aqui a garrafa do paraxofre. Só que você vê, todo arranhado, né? O cara foi tirar o PPF, a pintura tá rentável, só que o sol tá arranhado, o PPF. Mas aí é... Você... Você me lembrou uma outra coisa? Meu celular assumiu. Que... Você me lembrou outra coisa? Pensei em adesivo, mas não protege, não. Vou botar uma borrachinha preta aqui, tipo oi de gato, mas não vou botar aquele oi de gato amarelo, não. O Renegue tinha uma borrachinha que era bonita aqui só. Deixa eu... Vou procurar na edical ou na internet. Eu ia botar um adesivo aqui. Todo. Mas... Nem protege, nem cola. Fica... Pois é. Ainda bem que funcionou, pessoal. Deixei o celular ali dentro e a chave. Aí eu liguei o carro. E o relógio não tá desligando o carro. Mas destravou, ainda bem. Tinha reserva lá em casa. Horrível aquela reserva. Eu vi. Só o... Nem tem... Nem tem investimento. É. Eu quero fechar e abrir. Que... Galera... Pegou ligeiro o relógio agora. Não sei se ele manda pro celular e do celular. Enfim, a primeira toca é demorada. Ó agora como é ligeira. Aí, ó. Três, dois, um... Pegou rápido, pegou agora a pouco. Já voltou a ficar lento. Deve ser a internet mesmo. Nesse instante, pegou instantâneo, não foi? É que eu acho que o relógio manda pro celular. O celular pra central. O carro também tem que tá na internet, talvez. Ah, tu já subou a internet deles? Não, vem assim. É de graça. Ele não tem internet modem, não. É, que ele tem um ano, né? É, mas ele não tem internet. A da Chevrolet, ele tem um modem que ele via pro meu celular, a internet. Ele tem internet, mas é só pra essas... Pra eles mesmo. Pra eles lá, é. Pra atualizações. Então, que foi aí? Perguntaria a ela. Prazer, Gernardo. Obrigado por assistir, cara. Comente lá. Eu faço amizade com todo mundo. Não sei o caso da indústria, vou assistir. Obrigado, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Valeu. Colocamos aí os quatro adesivos na... Aí, ó. Traquei de novo. Deixa eu ver se eu... Aí, ó. Tá preso dentro o relógio achado. Ih, hora da nossa, viu? O motor só fica ligado 15 minutos. Deixa eu ver se eu... Deu certo. Quanto? Ah, ele é. Tem meio, não? Valeu.